Você já ensinou algumas palavras ou frases em português para o McBride? Quais foram elas? Então, a gente começou com o básico. Porque a minha família, eles falam inglês, mas não são todos. Então, minha avó, ela não fala inglês. Eu falo assim, Miles, você tem que aprender a falar português para poder falar com a minha avó. Porque eles já se conheceram. Ele já conheceu a minha família. Ele já conheceu o meu irmão, a esposa do meu irmão, minha mãe e minha avó. E eu tive que ficar ali traduzindo tudo. O meu irmão, a namorada dele, a minha mãe, eles conseguiram conversar. Mas a minha avó, ele tive que ficar ali traduzindo a conversa toda. Falei assim, olha, próxima vez que você encontrar ela, você vai ter que falar sozinho. Então, ele começou. Ele já sabe, toda vez que eu ligo, falo com a minha família várias vezes ao dia. Então, ele já fala, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Bom dia, boa noite. Ele já sabe falar esses básicos. Aí, ele já sabe falar algumas frases, tipo, eu jogo basquete. Eu falei isso para ele. Ele já sabe falar, eu jogo basquete. Meu nome é Miles. Ele já sabe falar esse básico mesmo, é isso. O resto são palavras aleatórias que ele vai aprendendo. Ele vai me imitando. Eu estou no telefone com a minha mãe, ele fica me imitando. Eu faço meus vídeos em português, ele fica imitando. Mas ele ainda não... Estou falando, ele tem que aprender. Porque ele quer ir para o Brasil esse verão. Ah, que legal. Em julho, a gente vai para o Brasil. Em julho, a gente vai para o Brasil.